Vocês pediram e chegou a hora de falar sobre o assunto da semana que foi o Mirabilandia. O que está acontecendo com o parque? Ele vai fechar? O que está acontecendo? Quanto menos a gente esperava surgiu essa bomba no mundo dos parques. Por isso que a gente está fazendo esse jornal, esse vídeo especial apenas sobre o Mirabilandia. Então vamos lá entender o que aconteceu agora. Eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal RapFam, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. Então gente, chegando nesse vídeo aqui eu tenho certeza que muita gente vai assistir. Dá uma força para a gente continuar crescendo, se inscreve aqui no nosso canal. A gente está quase nos 200 mil inscritos, falta muito pouquinho. E você que está aí do outro lado é só colocar no botãozinho e se inscrever aí embaixo. É muito fácil. É fácil, de graça. Toda vez que a gente lançar um novo vídeo você vai ser notificado e vai ficar por dentro de todos esses assuntos. Sim, esses assuntos e outros vlogs e informações bem legais do mundo de parques. E também desejar boas-vindas a esses membros novos que estão chegando aqui no nosso canal. Muito obrigado por apoiar o nosso canal de maneira diferente. De repente, se você quiser também, aqui embaixo tem se tornar um membro que vocês vão ver quanta coisa bacana também tem. Tá bom? Bom, para quem não conhece, o Mirabilândia é o maior parque de diversões do Nordeste. Eles têm diversas atrações, tem Hora do Terror, que é um evento de terror. É um parque muito legal que a gente foi recentemente, inclusive. Tem um vlog super atualizado aqui no nosso canal. Vou deixar o link aqui para vocês verem. E essa história do terreno, gente, do parque, de tudo que aconteceu essa semana, não é de hoje, tá? A gente vai voltar lá em 1994, quando o Mirabilândia começou a sua história, na verdade, com o Play Center Pernambuco. Só para vocês entenderem direito essa história do terreno do parque. Então, voltando aí nesse tempo, desde quando o Play Center começou, lá na região de Olinda, em Pernambuco, naquele terreno onde está instalado o parque até hoje, era uma concessão entre os centros de convenções e o Play Center. Ou seja, o terreno era alugado para eles funcionarem ali. Depois o Play Center Pernambuco encerrou o contrato ali com o local, acabou também o Play Center Pernambuco, se tornou Mirabilândia e o Mirabilândia continuou praticamente no mesmo formato, pagando aluguel ali para o centro de convenções. Exatamente. E aí que a gente chega, obviamente, que é uma história bem resumida aqui, tá, gente? Sim, tem muito mais coisas, né? Tem muito mais coisa. Então, o Mirabilândia se tornou Mirabilândia, na verdade, em 2002, tá? E de lá para cá, até 2010, o terreno estava tudo certo e assim seguia. Até que em 2010, o Governo do Estado, que é dono ali do centro de convenções, não dono, né? Responsável pelo centro de convenções, que é uma área pública, começou a ter planos de expansão para o centro de convenções, para conseguir trazer mais eventos ali para o centro, também outros tipos de utilidade, expansão de estacionamento, enfim, vários planos que eles tinham e desde aquela época começou essa coisa de que o Mirabilândia ia ter que sair dali justamente para o centro de convenções ser expandido. E essa história começa lá em 2010, com esses pedidos, e justamente por isso, o Mirabilândia começou a se preparar comprando um terreno novo na cidade de Paulista, também ali em Pernambuco, fica mais ou menos 30 minutos daquele parque atual. E o fato é que desde 2010, o Mirabilândia tinha esses planos de mudar para o terreno novo, só que isso nunca aconteceu por conta de entradas ambientais, outras burocracias ali com o governo local também, e eles tinham o prazo de inaugurar esse novo terreno aí, esse novo parque, até o ano de 2021, só que devido à pandemia, isso tudo foi por agobático, né? Isso, e aí, além dos problemas que o parque já tinha desses licenciamentos, como o FAG disse, e nós chegamos a visitar o terreno em 2018, lá onde a gente mostra a terraplanagem do parque, que a ideia era ter obras em 2019 e 2020, vou deixar o vídeo aqui na descrição ou aparecendo aqui no link para vocês assistirem e saberem do projeto e como é o terreno lá. Obviamente que desde 2018 até agora deve ter mudado alguma coisa. Muito provavelmente, né? É, então a gente não tem novas informações de como está o terreno atualmente, tá? Mas é só para você, quem está chegando aqui agora, para ter uma noção de como é. E aí, como é que vai ser esse parque novo? Gente, ele vai ter 279 mil metros quadrados, uma boa parte dessa área é voltado para a preservação ambiental, mas com isso o Mirabilândia não tem o problema que ele tem no terreno atual de, de repente, ter que sair de lá, que é o que está acontecendo agora. Então, por isso que todas as atrações praticamente do Mirabilândia atual são móveis, com exceção do Thunder e do Splash, que na verdade são fixos, né? Exatamente, então todas essas serão instaladas lá no terreno que já é deles, e esse é o claro da questão. A Monte Macaia, que é uma montanha-russa que era lá do Terreno Encantado, que vira 8 vezes de ponta cabeça, é uma recordista aqui no nosso país. Tem a Gibe, que é a Giant Inverter de Pomerang, que é a montanha-russa mais alta aqui do Brasil quando for instalada. E também o Aimé, que era aquele Splash gigante do antigo Playcenter, então são três atrações que não poderam ser montadas no terreno atual, porque elas são fixas, dependem de fundações gigantescas, então uma estrutura muito grande que seria cara montar no parque atual e ter que sair logo depois. Tudo bem que logo depois virou 13 anos, mas... Estariam operando aí, fazendo a felicidade de todo mundo, mas infelizmente era um custo muito alto, por isso que eles não montaram naquele terreno atual. Acho que até melhor também, né? É, por um lado assim, porque eles não tinham previsão de saída, não sabiam quando iam sair e qualquer coisa desse tipo, por isso que fizeram isso. Mas no terreno novo não tem esse problema, porque o terreno é próprio do parque. E continuando na situação do Mirabilândia atual, o que está acontecendo com o parque é o seguinte, que o centro de convenções ali, ele vai deixar de ser operado pelo governo do estado, ele vai ser operado por um grupo mineiro chamado Grupo CDI. E isso vai ser tudo revisto ali, né? Tanto o terreno do Mirabilândia que está sendo ocupado pelo parque, quanto toda a operação ali do local. Eles vão poder operar o centro de convenções por 35 anos, eles vão investir 570 milhões de reais, e por isso que chegou esse momento de rever tudo. E aí, o que vai acontecer com o terreno atual do Mirabilândia? E o fato é que a mídia ontem, na verdade, quando saiu essa notícia, começou a divulgar de uma maneira totalmente errada e também clickbait, vamos combinar. Muitos e muitos jornais soltaram informações que eram praticamente fake news, falando que o Mirabilândia vai fechar daqui a 120 dias, e essa não é bem a verdade. É, tinha essa confusão e tinha outros que estavam dando a entender que o Mirabilândia ia fechar e ia para outro estado, enfim, então começou uma comoção geral aí, mas na verdade, gente, é tudo que a gente queria saber e queria ver acontecer, na verdade, com esse terreno novo do parque, então vamos lá explicar para vocês direitinho. Então, para vocês entenderem, o terreno atual onde o Mirabilândia está instalado, ele tem 57 mil e 500 metros quadrados. Essa empresa que vai operar o centro de convenções, eles pediram de volta 20 mil metros quadrados, ou seja, o Mirabilândia vai diminuir de tamanho, vai continuar com a mesma quantidade de atrações, segundo o próprio parque informou, só que no espaço reduzido. Isso, então ele vai passar a ter 37 mil e 500 metros quadrados depois dessa redução de área, por isso alguns equipamentos vão ter que ser remanejados dentro do parque, obviamente, porque é um tamanho menor, mas vai continuar tudo normal, inclusive Hora do Terror vai acontecer esse ano normalmente, claro que aí vai remanejar, o evento vai ter provavelmente um outro estilo por causa do tamanho menor, mas tudo vai acontecer. De repente a quantidade de pessoas também é limitada, mas tudo de acordo com esse formato novo aí que o Mirabilândia vai tomar. Então nesse caso, gente, fiquem sossegados, o parque não fecha em 120 dias, tá? E aí que a gente vem pra outra parte, o que que vai acontecer? Em dois anos o parque tem sim que sair 100% dali daquele terreno. Isso, gente, como a gente falou, essa história já vem desde 2010, quando o governo do estado queria expandir o centro de convenções e queria o terreno do Mirabilândia pra isso. Não é nada diferente do que já estava acontecendo, só mudou que agora entra um grupo privado fazendo a mesma coisa que iria ser feito, só que agora vai andar. ficando uma pressão ainda maior, né? Então pelo menos a gente tem uma luz aí do prazo que eles podem passar pro terreno novo. Isso, então muita gente lá no nosso Instagram, quando a gente colocou essa notícia, falava assim, ah, eu não acredito que vá porque eles já enrolaram dez anos, eles vão enrolar mais. Então porque agora chegou no momento, gente, de vai ou racha, porque a empresa ela vai pedir o terreno dentro de dois anos. Então automaticamente o Mirabilândia eles têm que sair querendo ou não, na verdade. e agora realmente ao final a empresa não quer renovar, entendeu? E como eles estão ali, é um grupo privado e tudo mais, eles vão pedir, eles vão querer de volta. É isso, não é que nem o governo do estado que às vezes vai enrolando, aquela coisa de buracinha. Lembrando também que o Mirabilândia é uma empresa que já existe há décadas e que emprega vários e vários funcionários, é importante pro turismo local ali também, mas eles têm que reabrir um novo local, já tem um novo terreno ali, que é próprio deles mesmos, então acho que a caminha está andando. É, agora vai andar de fato por causa disso. Então é isso que aconteceu, então o Mirabilândia, gente, ele só vai fechar daqui a dois anos. E quando a gente fala em fechar, não é fechar, acabou o Mirabilândia, não, ele vai pro novo terreno e abre lá no novo terreno, num novo formato, como todo mundo queria que acontecesse, até pra instalação do EMEA, da GIB, da Monte Macaia. Então é pra isso que vocês podem ficar sossegados, porque tem muita gente que ficou assustada quando saíram essas notícias. E sobre o centro de convenções, esse espaço de 20 mil metros quadrados, o centro de convenções informou que eles vão utilizar pra shows, que vai ser um espaço aí pra cerca de 40 mil pessoas e também espaço pra estacionamento. Isso, e aí, bom, aí eles vão seguir a vida depois que o Mirabilândia sair. Mas então, gente, é só pra vocês entenderem, a gente também vai ver muita movimentação daqui pra frente, pelo visto, porque o Mirabilândia vai ter que preparar um novo terreno, né, e também modificar ali o parque atual. Então fiquem ligados lá em nosso Instagram pra vocês conferirem. Então lá por 2025 ou 2026, né, a gente deve começar a ver aí, de repente, o novo Mirabilândia surgir. Inicialmente, gente, lá em 2018, eles falaram que subiria primeiro a Monte Macaia, o Aimea depois e, por último, a Gibe. Eu acho que isso se mantém porque a Gibe é a mais cara pra subir, a mais complicada também, né. A atração Monte Macaia, por exemplo, é só uma reforma a pintura nela ali, de repente, colocar ela funcionando somente com o trem. E as demais atrações do parque ali também funcionando, que são atrações fáceis de montar, né. Isso, exatamente. Mas assim, gente, tudo que a gente tá falando aqui são coisas que a gente ouviu falar e também conversou com o parque em 2018 e coisas que eles também divulgaram. Só pra deixar claro que isso pode mudar agora porque é uma situação diferente. Então, o parque, pelo que a gente notou, obviamente, o parque negociou com eles, mas a gente notou que foi uma coisa meio rápida agora com essa concessão que acabou saindo do papel. Mas enfim, qualquer coisa a gente atualiza vocês. Por isso, se inscreva aqui no nosso canal, segue a gente no Instagram e a gente abriu também uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram pra responder algumas dúvidas de vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Então, agora a gente vai começar com isso. Então, a gente vai começar aqui as perguntas começando com um membro aqui do nosso canal que mandou assim, o Rodolfo Gary, acho que é assim que fala, o terreno onde o parque está é alugado? Sim, sim, o terreno é alugado. E outra pergunta aqui é do Luan Underline Siqueira, aí ele colocou assim, em que situação se encontra o novo terreno? Eu acho que a dúvida dele deve ser em qual o status de obra tá e tudo mais. Bom, gente, a gente tentou ver no Google Maps que tá desatualizada a imagem, tá em 2021. Então, assim, o terreno ele é bem assim, isolado, não tem como você ver, porque fica na rodovia, né, na BR-101, acho que é quilômetro 15, se não tô enganado, que liga ali Olinda, Paulista, mais ou menos isso, até onde eu saiba. Se eu tiver errado, me corrija porque eu não sou ali da região. Mas aí, então, não tem informações de como ele tá, das obras e tudo mais. Eu acredito que o trabalho de terraplanagem que a gente viu lá em 2018, até agora, eu acho que isso já tá pronto. Só que não dá pra saber se tá construindo já alguma coisa de fato. É, o terreno em si ali era meio complexo, então precisou de muitos anos aí, ou melhor, de muito tempo pra fazer toda aquela terraplanagem, sem falar as licenças ambientais que tinham, né. É, e o parque tava fazendo devagar mesmo, porque eles já citavam que eles faziam com o dinheiro que entrava ali dentro do parque, né, atual. Não era nenhum empréstimo ou algo do tipo, até por isso também que ia mais nesses espaços lentos. E o que que acontece? Não tem nenhum vídeo de drone, não tem nada. A gente não sabe como tá atualmente. Precisa dos droneiros aí. Inclusive, ó, droneiros, se vocês são aí da região de Olinda, Pernambuco, meu, tenta dar um pulinho lá no terreno e vamos fazer essa parceria aí pra gente mostrar. Gravem lá e mandem pra gente aqui que a gente faz essa collab. A gente faz essa collab aí pra ajudar, mas quem sabe agora, com a movimentação do parque novo, mais drones subam por lá, porque vai começar a ser falado muito. porque vai ter que começar agora. Sim, as atrações estão aparecendo também, né. Próxima pergunta é do Eudor Vinho. Acham que nesse meio tempo vão movimentar algumas coisas no terreno novo? Eu acho que sim, porque agora como o parque já vai reduzir de terreno e ainda já tem essa pressão aí de dois anos, vão ter que começar a movimentar ali. Nem que de repente eles começam alguma coisa menor e depois vai aumentando. Não sei, gente, tô jogando aqui. E depois modernizando, né. É nosso achismo por enquanto. É, eu acho que pode rolar alguma coisa desse tipo e movimentações a gente vai ver sim com toda certeza. E a próxima é do FL Peto. Se a parte que for devolvida for a do Super Tornado, será que montam ela em outro local ou fica sem montanha-russa? Bom, eu acho que montam ela sim. Também acho, não iam deixar... E mandejam ela pra outra parte ali, né. É, não iam deixar o parque sem a Super Tornado, que é a única montanha-russa do parque e a maior, né. Acho que faz todo sentido. Mas, gente, meu achismo pelo que tá rolando aí, pelo que estão falando. Vários seguidores, na verdade, começaram a mandar pra gente que viram umas carretas de caminhões com trilhos da Gibi saindo ou entrando no terreno novo. Saindo no terreno atual e indo pro terreno novo. Não conseguiram bater fotos, inclusive eu peço, gente. Pessoal de Olinda, pessoal de Recife, agora é a vez de vocês. Tirem fotos, a gente recebeu várias mensagens. Tirem fotos. Que que é isso? Pelo amor de Deus. Os nossos investigadores aí falharam. Um seguidor da gente, que agora eu não vou lembrar o nome, ele falou assim, eu tava no Uber, eu gritei pra minha mãe do lado. Olha as peças da Gibi, do Mirabiland e tal. Quase que eu virei e falei, por que não pediu pro Uber seguir? Eu pedia, gente. Na hora ali eu falei, Uber segue, por favor, eu pago mais. Mas enfim, tirem fotos se vocês verem alguma coisa. Então assim, como eles estão remanejando as peças da Gibi, provavelmente, então talvez de repente a parte que vai ser devolvida é aonde ali não tem nenhuma estrutura muito fixa. Porque se for a parte da Super Tornado, ela é literalmente do lado da entrada do parque. Tem muita estrutura de banheiros, de bilheteria, muita coisa ali muito grande que precisa de utilização pro parque. Então eu acho que não deve ser aquilo ali, deve ser do outro lado. Esse remanejo seria um pouco mais complexo mesmo, né? Mas o parque citou também que assim que tiver essas informações, eles mandam pra gente até a planta de como vai ficar com o remanejamento das atrações. Então vamos aguardar um pouquinho pra ver como vai ficar isso aí. Mas eu acredito que assim, como o parque já falou, todas as atrações operando hoje vão continuar operando, tá? Não vai mudar nada. Então, obviamente, se for a parte da Super Tornado, ela vai ser remontada. A próxima pergunta é do Pablo Under9 Pludon. A GIB e a MK serão reformadas aqui no Brasil ou enviadas às sedes da fabricantes? MK, pra quem não entendeu, é Monte Macaia, tá? Gente, é o seguinte, pelo que a gente sabe de reformas dessas coisas e até pelo jeito que a Mirabiland já reformou a Super Tornado lá em 2008, 2007, por ali, os trilhos são 100% reformados aqui no Brasil. Eu lembro que na época o trem da Super Tornado foi pra ver como assim, lá na Holanda ser reformado, né? Não lembro se era na Holanda, acho que era, porque a sede da Vercoma fica lá. É, eu acredito que foi lá, sim, a gente não lembra exatamente. Só que o custo pra levar a montanha-russa inteira seria inviável, eu acredito. Não, não tem como. Acontece aqui mesmo. Acontece aqui no Brasil. Então, a Monte Macaia provavelmente é a mesma coisa. É totalmente reformada aqui. Hoje em dia mudou muitas coisas. É uma outra fabricante, é a Intamin, que é a fabricante da Monte Macaia. De repente eles têm outro modo de trabalhar e de repente o trem pode ser reformado aqui também. Pode acontecer isso sim, mas geralmente é isso. O trem vai, os trilhos sigam. A próxima é do Cadute seu. Em dois anos é o novo parque todo ou vai ser a primeira fase? Podiam ir visitar as obras. Ó, visitar as obras, obviamente a gente quer quando as obras começarem de fato, né? De repente quando começar a montar a Monte Macaia, pelo amor de Deus, eu quero ver isso. A gente precisa assistir isso. Viravilândia, vamos fazer essa parceria. E documentar nesse canal aqui, gente. Sim, exato. Mas ó, o que que acontece? Como eles falaram lá atrás que de repente, não, que primeiro ia ser montada a Monte Macaia, depois a Gibe, eu acho que eles vão seguir mais ou menos isso, tá? Não pode ter mudado isso, gente, como a gente já explicou aqui. Mas essa era a ideia inicial lá atrás, tá? Então eu acho que vai se manter mais ou menos essa mesma ideia. E o terreno é muito grande, gente. Então eles podem começar com tamanho, vai aumentando. Isso que é bom. Terreno sendo do parque, eles podem fazer o que quiser ao longo dos anos, tá? Deixa totalmente livre, né? E deixar espaço também para expansões futuras, né? Sim, isso que é importante. Então vamos focar nessa parte. E quando o parque liberar a gente visitar as obras, obviamente de vontade, a gente querer ir lá agora só para ver como está o terreno, entendeu? Mas não é assim. Estaríamos por lá. É uma pena que a gente mora aqui em São Paulo nessas horas, senão com certeza a gente estaria por lá gravando. Mas nem lá a gente ia conseguir. Do jeito que aquele terreno é todo fechado, a gente não agindo o terreno, né, gente? Tem um helicóptero. Mas enfim. Bom, é isso então, pessoal. Esperemos que vocês tenham entendido um pouco mais. Esse é um vídeo um pouco mais rápido explicando aqui a situação do Mirabilândia. Mas podem ficar sossegados. O parque vai continuar. A gente bota fé aí que agora vai mudar de terreno por causa desse prazo final, porque senão o Mirabilândia fecha, mas não é interesse do Grupo Peixoto ficar sem o parque, né? Jamais, né? É um parque rentável, como a gente comunicou aí. É uma empresa que existe há muito tempo, então tem que continuar funcionando ali para movimentar a cidade, para movimentar até o nosso país também, que é um dos principais parques que a gente tem por aqui. E também estou curioso aí para saber como é que vai ficar esse remanejamento, o novo parque em versão reduzida, né? É, exato. E também, gente, uma coisa que eu lembrei agora, só para finalizar, tinham falado assim, poxa, é a mesma história do Playcenter. Mas aí eu tenho um ponto. Não é a mesma história do Playcenter. É parecida, porque pelo menos agora o Mirabilândia já tem um terreno deles faz tempo. O Playcenter, quando aconteceu, não tinha outro terreno para eles. Que interessante, né? Entendeu? O Playcenter ia voltar no mesmo terreno ali, acabou não voltando e deu no que deu. Mas vamos torcer para ser diferente. É isso aí. Então, muito obrigado, gente, que vocês assistiram aqui. Compartilha com o pessoal aí que está todo mundo assustado, querendo saber. Outros já entenderam, outros não estão... Estão botando confiança que vai mudar, outros estão. Mas enfim, pelo menos a gente está vendo essa movimentação acontecer agora, de fato, e torcer para o melhor, né? Isso mesmo, gente. Se gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos, a galera aí de Pernambuco inteiro. Joga o WhatsApp para todo mundo assistir e se inscreve no nosso canal também, que é muito importante para a gente. Isso aí. Aqui no final estão aparecendo os nossos membros, tá bom? Como a gente falou no começo do vídeo, o nome de todo mundo aparece aqui no final. É todo mundo que está ajudando aí de maneiras diferentes. E se você não pode se tornar um membro, gente, é só fazer tudo o que o Fag falou, tá bom? Então, beijão e até o próximo vídeo. Beijo para todo mundo e tchau.